Olá meninas, hoje eu vou mostrar para vocês uma receita fácil e prática. O que você vai precisar? Uma caixa de creme de leite da marca da sua preferência. Nesse caso eu comprei da marca do mercado mesmo, que era mais em conta. Um copo de requeijão, também da marca da sua preferência. Eu comprei esse, também eu fui pelo valor. Um milho, pode ser lata ou sachê. Aqui é mais comum se comprar o sachê, que é mais em conta. Nos dias de hoje temos que ver preço, né? E caldo de galinha, você vai usar um cubinho. Gente, não tente pôr dois cubinhos, porque eu já tentei e dá errado. Como diz no Rio de Janeiro, dá ruim. Então aqui ó, um cubinho, tá? Porque dois não vai dar certo. Como eu tô segurando a câmera e gravando, vou até tentar pôr num lugar que eu não preciso segurar. E você precisa de batata palha, que também não importa o valor. Esse é o fritacê mais simples, viu gente? É básico, mas minha família gosta muito. Aqui, ó, peito de frango. Como eu não achei o peito inteiro, eu comprei filezinhos. O que que você vai pôr? Pra cozinhar na pressão, é... com um pouquinho de sal. Só isso. Água que dê pra cobrir e um pouquinho de sal. Estou estreando um tripé caseiro, que minha esposa preparou pra mim. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês que legal. É caseiro, serve para câmeras não pesadas. E, realmente, eu acredito que esteja dando certo. Olha dali, amor, se dá pra me ver bem. Dá, né? Vem pra cá. Melhorou? Aí, meu marido tá me ajudando a aprender a usar. No início do vídeo, eu comentei que eu estou fazendo, né? O fritacê. Então, eu vou pôr a pressão na panela. Esse tripé, gente, é muito legal. Foi uma ideia que eu vi no próprio YouTube. E eu achei muito interessante, né? E aí, eu pedi pra minha esposa fazer pra mim. E ele fez no mesmo dia. Bom, eu vou dar um pause. E, enquanto o filé de frango cozinha, eu vou fazer o arroz. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Eu quero mostrar pra vocês uma habilidade que eu adquiri venda na felicidade. Eu vou usar só esse pedacinho de cebola. Então, eu vou cortar ela. Assim. Tô vendo. Três pedacinhos. É... Vai ser... Um pouquinho eu vou pôr no... Fica-se. E um pouquinho no arroz. Então... Eu aprendi já faz algum tempo. Pra picar a cebola assim. A gente vê na TV. As pessoas ficando. Parece o fim do mundo, não é mesmo? Mas segurou na faca. Mas segurou na faca, foi forçando o cabo e mudando a faca do lugar. Tá aí a nossa cebola, ó. Tá aí a nossa cebola, ó. Picadinha. Né? Aí a gente jura que virou ninja na cozinha, né, gente? Olha que legal. Todinha picadinha. E é só usar. Então, eu vou lá fazendo o meu arroz, como eu disse antes. E eu volto. O meu arroz tá no fogo. Já se esfurei o alho. A cebola aqui, no meu modo da faca mesmo, né? Eu quero mostrar pra vocês uma curiosidade que eu vi em algum grupo. É... Desse... O que você diz, gente? Sei lá, um negocinho que amassou alho. É... O meu já tá velhinho, já tem ele faz tempo. Mas tá até quebrado. Aqui vem um... Uma pontinha. Que ela se encaixa aqui. Pra quem não sabe, aqui é o desencareçador. Desencareçador de azeitona. Caso você não ache, com preço acessível, a azeitona já sem caroço. Você coloca a azeitona aqui. Apertou. O caroço vai sair aqui embaixo e ela vai ficar sem caroço. E eu não sabia, descobri agora, que essas aces aqui, ó. Se tiver, né? Essa aqui que dá pra curar. São pra... É... Tirar a escama do peixe. E aqui... Ó. É... Onde se abre garrafas. O meu é de um material, assim, considero inferior. Eu acho que se eu abrir uma garrafa com esse negocinho, vai quebrar. Porque o da azeitona quebrou com facilidade. E aqui, onde se espreme o alho. Ó. Então, eu achei muito interessante saber isso. Eu sempre tive esse amassadorzinho de alho, mas eu nunca soube dessas utilidades, né? A minha panela ainda tá começando a pegar pressão. Enquanto o seu frango, é, está preparando, você já faz o arroz, que é o acampanhamento ideal. Você já separa uma panela, mais ou menos desse tamanho. É... É... Que é onde você vai realmente terminar de preparar o seu frango. Então, eu já deixo reservada. Aqui, ó. Já está a panela começando a pegar pressão. O meu arroz. E lá, uma panela reservada. Para o próximo passo. Então, é hoje. Hoje eu fico para alguns produtos de limpeza, meninas. É... Para manter algumas coisas aqui em casa, que não estavam limpas. Como vocês viram, eu já mostrei no vídeo anterior. Eu tive uma crise aí depressiva. E acabei deixando, né? Acontecer alguns acúmulos. Mas já está sendo resolvido. Eu tenho dado muitos resultados. Com boas dicas. Dicas caseiras. E... Daqui pra frente, um dos itens que eu vou usar é esse sifre cremoso. Com limpeza profunda. Né? Eu comprei também o sifre líquido. É... Que essa limpeza profunda também. Só que é um outro cheiro. Uma outra composição. E assim eu vou mantendo, né? As coisas mais organizadas. E pretendo ainda gravar pra vocês também uma dica legal que eu peguei sobre como limpar o vídeo do box. O meu vídeo do box é comer. Então, provavelmente no próximo vídeo eu vou estar mostrando essa limpeza do box. Gente, essa tagarelice de fundo é cheirinho com o avô dele. Olha lá. Listando, vivem brincando, brigando, sei lá. Mas é bom esse clima, né? No domingo, tá com essa manga. Tá tudo mais fácil, gente. Eu já separei... O milho, ó... Eu separei em 4 colheres. Então, ainda sobrou uma boa quantidade na lata que eu não vou utilizar. O refeijão eu vou utilizar tanto. Já vou abrir o creme de leite. Então, com os condimentos já estão ficados. Uma coisa que eu gosto de usar, gente, que hoje eu não tenho aqui, é chimichurri. Eu já falei dessa especiaria no vídeo. Essa semana é semana de eu comprar temperos. Então, eu coloco vários vídeos. E o chimichurri, ele é um complemento, gente. Você pode pôr na carne, você pode pôr no feijão. Você pode pôr em várias coisas. Eu vou deixar um link abaixo. Dicas de um real. Entre elas está o chimichurri. O chimichurri pode ser comprado a granel, né? Que é solto. Ou os cocotinhos fechados. Aqui em Ribeirão Preto, o campeão de vendas em temperos, condimentos e outras coisas, é o maçaro. Eles estão fazendo o site. Assim que o site estiver pronto, eu vou pôr o link pra vocês também. Porque são alimentos, assim, são condimentos, na verdade. É muito legal. Então, eu já vou deixar também o calmo de galinha, sabe? Embalhado. Coloquei aqui em cima também ele mesmo. E fica tudo mais fácil. Ainda está cozinhando. Então, meninas. Ó, eu tirei. Sobrou um bom tanto de água. Agora vamos desfiar o frango. Desfiar o frango, você utiliza dois garfos. Se ele estiver bem cozido, você vai com habilidade. Você vai puxando. Não sei se vai ficar extremamente desfiado. Eu vi um site, ah, não lembro agora, chama Saibir Alguma Coisa, um site de receitas, que existe um frango, que você compra agora, um frango já desfiado. Eu achei interessante, sabe? Porque, mas, com certeza, deve ser bem caro. Então, não custa a gente mesmo desfiar. É rápido, né? Existe muita comida pronta, né, gente? Semi-pronta. Mas a gente sabe que o valor é bem maior que o valor normal. Então, você vai lá, compra seu franguinho, você mesmo desfia. Ó, não precisa ficar aquele desfiado, sabe? É um desfiado médio aí. Provavelmente, eu não vou usar todo esse que eu cozinhei. Esse que eu estou desfiando, sim, eu vou usar. Vamos pegar mais um aqui. Eu cozinhei três filés do frango, né? Viu, gente? Mas vocês comprem o peito da forma que vocês considerarem melhor. Mesmo o peito com osso, né, o peito só tem uma cartilagem e um ossinho, então é pouca coisa. Dá pra desfiar legal. cozinhe na pressão que é mais rápido. Embora, gente, eu não recomendo cozinhar frango na pressão, porque frango é uma carne que cozinha muito rápido. Então, pode ser cozido numa panela normal. Mas, quando você vai desfiar, na pressão fica melhor. Ele fica mais macio, bem molinho. e aqui em casa, gente, eu repito, a gente gosta muito de fricassê. Eu não faço um fricassê elaborado, cheio de coisas, mas vocês podem sim acrescentar azeitona, aquilo que vocês gostarem, champignon, sabe? É, não tem que necessariamente ser assim. Mas, se você tem aí, ah, sobrou um frango aqui, eu não sei o que fazer, faz essa receitinha pra você ver. Ó, ficou um pedaço. Nós vamos pegar um pouco dessa água. Vamos afirar um fogo. Um pouquinho. E a gente é... vai pegar um pouquinho dessa água do frango que sobrou. umas duas conchas. Acho que são suficientes. Vou por três, tá? Eu como eu já faço sempre, ó, coloquei quatro. Por quê? Tá com gostinha já de frango. O caldo quinoa pra dissolver nessa água. E aquele asinho e a cebola, vocês não precisam refogar. Pode pôr direto. É... Não sei se vocês sabem, gente, o alho, quando ele tá macerado, se diz, na verdade, né? Ele foi amassado, ele já libera o sabor. Então, independente se você fritou ele ou não, o sabor vai ser igual. Agora, se ele for só picado, aí você sim tem que refogar. Aqui, eu já desmanchei o caldo quinoa. Como eu disse pra vocês, não coloque mais de um. Porque se você pôr mais de um, vai ficar salgado. Eu já tentei fazer com dois, gente, não dava pra comer. Sabe quando você olha pra uma coisa que tá muito boa e não dá pra comer? É difícil, né? Porque quando o negócio tá sem sal, você vai lá e bota sal. Por exemplo, o arroz. Se você achar que tá sem sal, você faz num copinho um pouquinho de água com sal, mistura bem, joga por cima, pode ter certeza, o arroz vai ficar normal. Gente, eu ainda não sei muito, mas ó, aqui uma água com cebola, alho e o caldo de galinha. não precisa esperar ferver porque essa água já tá quente, porque ela veio da pressão, não é? Então aqui nós já vamos acrescentar a nossa caixinha de grana de leite, ela toda, tá? Já pode pôr tudo. Nós vamos acrescentar o refeição no colher de pás é velhinha, olha, já que é em meio, já fiz tanta coisa, mas ela é a minha coadjuvante. Ela é uma auxiliar e tanto. Então vamos colocar um copo de creme de leite. Eu não sei se dá para vocês verem, né? Portanto, eu tô colocando aqui, deixa eu ver mais assim, né, gente? Não sei. Um copo de creme de leite, aliás, uma caixa de creme de leite, um copo de requeijão, um caldo que nóar, não vamos acrescentar sal, que já colocamos sal na água do frango e já colocamos o caldo de nore que é salgado. E depois ainda vai a batata palha, né? Então, olha, vai ficar um caldo assim, ó. Vamos dar uma engraçada nele, né, mexendo, mexendo. Já podemos, mesmo antes dele engrossar, acrescentar o milho. Eu coei, né, aquela água. Gente, eu não aconselho vocês a lavarem o milho. Só escorre aquela água. Aí, vamos deixar um pouquinho isso aqui. Gente, mexa de vez em quando. não precisa mexer o tempo todo. Mas se você não mexer de jeito nenhum, tá esperando engrossar, vai virar caroças, aquelas bolotas. Então, não vai ficar legal. Então, agora é. O ideal é essa colher de pau pra não ficar mais, né? É esperar dar aquela engrossada. Olha, meninas, tá quase na grossura ideal. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá bem grossinho. Eu coloquei um pouquinho de cheiro verde. Antes, gente, de pôr o frango, prove, ó, coloca na palminha da mão pra confirmar se eu tinha razão. Se eu tenho razão em pôr apenas um caldo de carne. O de galinha, viu, gente? Porque frango né? E uma outra dica que eu quero dar pra aqueles que queiram, que no caso nós amamos milho, sabe? Então, você pode pôr metade da sua embalagem de milho, os grãos inteiros, como eu coloquei, e a outra metade, vocês batam no liquidificador e coloquem aqui pra ficar com mais sabor de milho. repetindo, se quiserem, coloquem champignon, coloquem o que quiserem. Só, não exagerem muito, porque eu já tentei por assim, acrescentar muita coisa e não fica tão bom, sabe? eu gosto assim, de ressaltar bem o sabor do frango. Ó, já tá bem grosso também. Qualquer hora a gente vai fazer de novo aquele bolo de mandioca, hein, meninas? Aquele lá, eu deveria ter mostrado pra vocês depois de frio como ficou bom. ficou macio, ficou gostoso, mas eu tirei quente, deu uma sensação, como vocês só viram fotos, ou talvez através do vídeo, deu uma sensação de que ele não ficou legal, mas ficou maravilhoso. Então, na próxima vez, eu vou mostrar ele também depois de frio, cortar ele frio, pra vocês sentirem melhor. Então, ó, já tá bom. Quando tiver engrossado, fervendo, tá borbulhando, vou mostrar pra vocês como tá borbulhando, ó. Ó, tá com uma cara boa, meninas. o sabor que é uma delícia. Gente, eu tô aqui aprendendo a equilibrar o negócio. Bom, esses garfos aqui, a gente não vai usar mais. Gente, durante qualquer preparo que eu esteja fazendo, eu lavo as mãos nem sei quantas vezes. Ó, vamos colocar o nosso frango. Daqui pra frente é misturar esse frango. pode dar mais uma mexida, né, pra que esse caldo penetre bem com o frango desfiado. Ele vai penetrar bem, com certeza. E agora eu vou pegar um refratário. Não precisa ser grande, ó. Esse tamanho é suficiente. E aqui, deixa pegar um pano, né, não vou queimar as minhas delicadas mãos. Ai, gente, mas eu espero que vocês gostem. Ó, vou colocar aqui. esse refratário. Deixa eu pôr a panela aqui na pia. Olha como está. Olha, colocou no refratário, né, ó, espalha bem. Preferir. E se quiser, leve um pouquinho no microondas, mas não há necessidade, porque está quentinho, né. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, dê o seu joinha, inscrevam-se no canal